Primeiro vídeo do ano no ar, primeiro vídeo de 2019 no ar E eu já desejo pra vocês um feliz ano novo Que o ano novo de vocês tenha sido maravilhoso E que o ano novo que está começando seja ainda mais incrível Mas no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês Ano passado eu fiz isso e eu quero que comece a ser uma tradição aqui no canal O primeiro vídeo do ano, uma conversa Porque eu acho que é muito importante, eu acho que essa parte assim, essa fase do ano de virada Traz muitos questionamentos, traz muitas dúvidas Traz muitas conversas internas, né? Conversas com nós mesmas Eu vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado Algumas coisas que tem passado pela minha cabeça E que na verdade tudo se resume a palavra sucesso Eu tenho pensado muito nisso e em alguns momentos de 2018 eu duvidei muito disso Do meu sucesso, de mim e das coisas que eu era capaz de fazer Simplesmente algumas metas que eu tinha, algumas coisas que eu queria não se realizassem É se realizar assim, acho que isso tá errado, mas tudo bem Eu duvidei muito de alguns aspectos meus, sabe? De até onde eu era capaz de chegar, até onde eu conseguia chegar com as minhas próprias forças E parece que tinha alguns momentos que eu tava tentando tanto Tava fazendo tudo de um jeito que eu achava que era o certo E mesmo assim eu não tinha o sucesso, sabe? Tipo, não consegui, não consegui alcançar as coisas que eu tava construindo pra alcançar E na verdade, o primeiro passo que eu parei pra pensar é que não era bem assim E eu comecei a entender todo esse processo do que a gente chama de sucesso Sucesso é uma coisa muito relativa Quando você pensa na palavra sucesso, pode vir mil coisas na sua cabeça E pode vir uma coisa pra mim que é completamente diferente pra você Eu tenho certeza que se você perguntar pro seu pai, pra sua mãe O que é sucesso pra eles vai ser completamente diferente do que é sucesso pra você Eu acho que a gente vive numa era que a gente se cobra demais E a gente se cobra muito pensando na vida da outra pessoa Que é tipo 10% do que a gente vê é o que tá ali nas redes sociais, sabe? Então assim, a gente se cobra, a gente pensa e a gente quer atingir uma realidade Que na verdade é 10% da vida da pessoa É muito pouco pra gente criar nossas metas, criar os nossos sonhos e criar nossas vontades E a nossa definição de sucesso por causa de uma foto na rede social, sabe? Eu aprendi também esse ano que o sucesso é meio que a construção E eu comecei a aprender muito isso Porque pra mim realmente 2018 foi um ano da construção Que você aprende, você cresce, você se torna uma pessoa melhor Você enxerga a vida de outras formas durante o processo Porque realmente quando você chega onde você quer É meio que só um detalhe É só meio que uma partezinha de tudo aquilo daqui que você construiu E que você regou todos os dias É lógico que você ser grato, você agradecer Você saber que aquilo dali foi o seu processo É super importante Mas é justamente por isso que o processo é importante Na construção do seu próprio sucesso Então assim, vocês me mandaram mensagem Falando muitas vezes sobre o sucesso aqui no YouTube E algumas meninas super fofas Super incríveis, super maravilhosas Assim, de verdade Eu agradeço demais todo o contato que eu tenho com vocês E é muito especial pra mim Porque torna os meus dias, assim, muito mais felizes, sabe? Justamente quando a gente tá... Ai, eu vou chorar Eu não quero chorar nesse vídeo Torna os dias realmente muito mais leves E muito mais incríveis, assim, de verdade Vocês são companhias aqui pra mim surreais E que me dão realmente forças E é muito engraçado quando eu vejo comentários de vocês Por exemplo, perguntando Tipo, ai, mas o seu conteúdo é tão legal Porque você não tem mais seguidores Isso não é nem um pouco me achando, tá, gente? É só realmente compartilhando aqui com vocês E às vezes você, ao longo da vida, para pra pensar sobre isso E eu não tô falando só do canal, sabe? Tô dando um exemplo que é o meu canal Mas pode ser, de repente, o seu trabalho Tipo, nossa, eu me esforço tanto Mas não tá vindo nenhum reconhecimento E você acha que não tá vindo nenhum reconhecimento Porque se você olha pra pensar Como você era no início E o que você aprendeu Ao longo do processo que você tá trabalhando Ao longo do processo que você tá Se doando o máximo Você aprendeu com certeza alguma coisa Você cresceu com certeza E eu acho que eu aprendi Que isso é uma das coisas mais importantes de todas na vida Não é chegar É construir pra você chegar E uma das outras coisas que também podem se associar a isso É, por exemplo, a alimentação O processo de você se aceitar De você se conhecer E eu passei muito por isso em 2018 Uma das minhas metas era me exercitar mais Porque eu era uma pessoa super sedentária Inclusive, eu falei pra vocês que eu faço metas aqui E eu acho que as metas são esse caminho, sabe? As metas ajudam a gente a construir Aonde a gente quer chegar Vocês pediram pra eu falar aqui sobre as metas Então ainda dá tempo Hoje é o primeiro dia do ano Dá pra vocês fazerem isso É pegar uma folhinha de papel E colocar nela todas as coisas que você pensa e planeja pra 2018 Eu acho que eu já dei essa dica aqui pra vocês Mas é uma das coisas, assim Que eu realmente acho que faz acontecer, sabe? E é lógico Você não pode só colocar no papel Você tem que articular aquilo dali pra acontecer Mas eu acho que o universo dá uma colaboradinha Eu coloquei em 2018 Que eu queria ser uma pessoa mais saudável E eu sempre associei muito Ser saudável com ser magra E ter o corpo perfeito Em 2018 eu finalmente entendi que não é assim E eu finalmente entendi que ter um corpo saudável E me cuidar não é atingir o corpo perfeito Eu ia pra academia pensando Eu tô fazendo isso aqui por mim Eu tô perdendo esse tempinho Ganhando esse tempo pra mim Então eu comecei a tratar a academia Como uma forma diferente E eu acho que isso foi a parte do processo E foi tudo uma construção De todos os dias Quando eu pensava assim Nossa, comi muita besteira Vou pra academia gastar Eu pensava Não, você não vai pra academia gastar Você vai pra academia pra você se cuidar Pra você se sentir bem Pra você se sentir alegre E eu comecei a transformar a academia Na minha cabeça Aos pouquinhos Pra poder alcançar o sucesso Que é ir pra academia Sem culpa E sem pesar Eu lembro que tinha vários dias Que eu ia pra academia E pensava assim Nossa, mas eu fiz muito pouco hoje Eu andei, sei lá 15 minutos na esteira Eu não fiz basicamente nada Eu sou um fracasso Não tô cumprindo a minha meta E aí depois eu pensava Cara, mas eu tô aqui, sabe? Eu levantei da minha cama Venci minha preguiça Venci meu sedentarismo E tô aqui fazendo isso Então eu acho que isso é uma forma de sucesso, sabe? Por isso que eu falo que sucesso é muito relativo E depende de qualquer outra coisa Você pode pegar sucesso pra cada coisinha da sua vida E contribuir num lugar só E construir num lugar só Tinha até separado aqui alguns passos desse processo Que eu acho que é importante você pensar Mas já falei vários aqui aleatórios Então vou tentar focar aqui e falar alguns certos Primeiro eu já falei que eu acho que o processo é relativo E você nunca deve se comparar a ninguém No seu processo de construção do sucesso, sabe? Pode ser sua nova carreira Pode ser você tentando começar a sua carreira Pode ser você tentando ser uma pessoa mais saudável Nunca se compara a ninguém Se você tá comparando alguém Aquela pessoa talvez não seja tão boa pra você Segunda coisa é você saber o que tá te impedindo E você tentar lutar contra isso E como eu disse pra vocês O que me impedia era pensar que eu tava indo Como uma obrigação, por exemplo, pra academia Ou, por exemplo, aqui no canal Eu achava que determinadas coisas de fazer aqui Eu falava assim Nossa, não, não vou fazer isso no meu canal E assim, eram simplesmente coisas que Por que eu não vou fazer? E se eu fizer? Sabe? Aquela bem revoltada E se eu fizer isso? Mas tentar experimentar as coisas, sabe? Se arriscar um pouquinho mais Eu acho que é importante pra gente se conhecer também Lógico que não é dar louca e tudo mais Mas tudo bem também se você quiser dar louca Não tem problema É você se entender E se entender parte desse processo também E se entender como você tá contribuindo Às vezes você não tá fazendo nada Pra aquilo dali acontecer E aquilo dali realmente não vai acontecer Então eu entendi isso Que a gente também não pode culpar só as coisas Não pode colocar culpa no universo Que não fez a sua meta cumprir lá no papel Mas você fez alguma coisa pra meta cumprir De repente não E aí o universo não vai conspirar Se você não conspirar a favor de você também Uma das coisas que eu aprendi E na verdade assim Eu tô aprendendo É um processo também Que é o tempo E é que cada coisa tem o seu tempo E a gente nunca vai entender o tempo das coisas Você sempre acha que alguma coisa tem que acontecer Em algum momento Mas às vezes aquilo dali não tem que acontecer naquele momento Pra acontecer depois muito melhor Eu acho que eu já falei isso pra vocês Mas isso é uma das coisas que eu acredito E por mais que eu acredite Às vezes demora a entrar na minha cabeça, sabe? Do tipo, não, mas eu queria que isso acontecesse agora Mas cada coisa tem seu tempo Assim, de verdade E você vai ver que quando você conseguir as coisas Todo o tempo que você percorreu E na sua cabeça você perdeu Foi pra ganhar E foi pra ganhar muito melhor De verdade E a última dica Que eu não sei quantas dicas isso teve Mas é acreditar em você Se dedicar a você Não é ser egoísta Mas é acreditar em você Mesmo quando todo mundo fala que Talvez não Ou só uma pessoa acredita em você Acredita em você Acredite na sua força Acredite na sua meta E acredite nos seus sonhos também Eu acho que todas as metas São pra gente poder alcançar algum sonho Alguma vontade Algum desejo Alguma conquista E faça parte desse processo, sabe? E faça esse processo ser gostoso Faça esse processo Ah, falhei aqui Mas olha só o que eu aprendi Então faça esse processo Ser alguma coisa construtiva E não alguma coisa do tipo Ai, preciso disso Ai, que chato Ai, preciso fazer isso Sabe? Alguma coisa banal Ou empurrando Porque você nunca vai chegar em algum lugar Se você não aprender com o processo E se você chegar E é uma das coisas que minha mãe me fala Você vai cair muito mais fácil Como por exemplo um trabalho Ai, vou botar currículo pra todos os lugares do mundo Consegui um emprego Mas era isso que você queria? E não, não era Você só fez aquilo ali de qualquer jeito Porque você queria fazer alguma coisa de qualquer jeito, sabe? Então não faça as coisas de qualquer jeito Porque as coisas são sua vida E são parte dela Então traga cada uma delas de uma forma especial De uma forma que você consiga se enxergar E é isso, gente Eu espero que esse vídeo tenha servido pra alguma coisa Se vocês quiserem conversar mais sobre isso Ou quiserem mais vídeos conversando Deixa aqui embaixo nos comentários Como eu disse pra vocês Tem alguns assuntos que eu acho que são mais difíceis de a gente falar Do que outros Porque tocam muito dentro da gente Tocam muito no nosso íntimo No nosso pessoal Mas ao mesmo tempo que a gente fala Que a gente se liberta Que a gente conversa A gente aprende A gente cresce A gente debate coisas E de repente aquela coisa que era tão massacrante pra gente Vira uma coisa de tipo Caramba, outra pessoa também passa por isso E ajuda a gente a crescer Eu espero que essa virada de vocês tenha sido muito incrível Muito especial E que o ano de 2019 seja muito, muito, muito incrível Com muita luz Com muita conquista Com muita construção também Mas com muita colheita também E que a gente esteja cada vez mais aqui Pertinho, juntinhos Compartilhando as coisas Trocando ideias Porque isso é uma das coisas mais importantes do mundo pra mim E muito obrigada por vocês sempre estarem aqui A gente se vê nos próximos vídeos Até lá